Música Nicolás Sesler nasceu em Ribeirão Preto e tem apenas 17 anos. Apesar da pouquidade e do jeito de menino, ele já coleciona títulos de campeão, bicampeão e vice-campeão brasileiro em diversas competições de mountain bike. E essa história começou quando, Nicolás? Desde quando você se apaixonou pela bike e assim que deixou o hobby para trás, quando é que você começou a competir? Ó, eu comecei a pedalar com 10 anos de idade. Um colega do meu pai, ele cai, sofreu um acidente e foi recomendado a ele começar a pedalar como forma de recuperação. Ele, para não pedalar sozinho, convidou meu pai, meu pai me convidou, aí começou a pedalar, foi pegando gosto e depois com 12 anos eu fui na minha primeira competição. E coincidentemente eu ganhei logo a primeira competição. O mountain bike surgiu nos anos 50 na Califórnia, graças às brincadeiras de alguns ciclistas que buscavam desafios diferentes das competições de estrada tradicionais. Praticado em estradas de terra, trilhas, montanhas e parques, o mountain bike envolve resistência, destreza e muito treinamento. Tem semana que eu vou rodar, fazer mais volume, então vai dar aí uns 250, 300 quilômetros na semana, então dá uns 50 quilômetros por dia. Tem semana que vai fazer menos, só que mais forte, cada dia. Varia bem de acordo com a época do ano. A preparação, na realidade, ela vai durante o ano inteiro, às vezes até com mais de um ano de antecedência para um determinado campeonato, que é o que a gente chama de periodização. Como todo bom atleta, Nicolás se dedica ao máximo para transpor todos os obstáculos e irregularidades dos percursos. Desde pequeno eu sempre tive um espírito muito competitivo, no sentido de sempre querer buscar o resultado, superar meus limites. Isso acho que é algo que vem de mim mesmo, assim, sempre quis, desde pequeno sempre gostei de corrida, de adrenalina, todo esse tipo de coisa. O ciclismo como um todo tem várias siglas no geral. O MTB, que é a bicicleta de mountain bike, que no caso é mais ou menos essa aqui que eu estou usando, que é diferente daquela bicicleta que a gente está acostumado a ver para andar no asfalto, que é aquela bicicleta que a gente chama de bicicleta de estrada, que é bicicleta com pneuzinho fininho. E essa aqui é mais para andar especificamente na terra mesmo, você vê que o pneu é mais largo, tem suspensão e tal. Essa sua bike, Nicolás, é um modelo top, né? É, essa aqui é, hoje em dia, é o top do top que você pode encontrar no mountain bike. Uma bicicleta de fibra de carbono feita pela Scott, que é uma marca suíça, tem sede na Suíça, é a mesma que o campeão mundial usa. Então, o quadro, pode olhar aqui, todo em fibra de carbono. Super leve, então. Super leve, pode pegar a bicicleta, você vai ver. Nossa, é verdade. Pesa aproximadamente 8 quilos. Aqui os freios são hidráulicos, freio a disco, né? Hidráulico, mais ou menos a mesma coisa que funciona no motocross. Na trilha, no barro ou no asfalto. O que não pode faltar às atletas de mountain bike é vontade de superar limites e o espírito 4x4. E o jovem campeão, Nicola Sessler, sabe disso. Você é bastante aventureiro, Nicola. É super jovem, já não tem vergonha, super corajoso, né? Está sempre competindo e mostrando aí para os seus amigos, para a sua família, todas as suas vitórias. Para você, o que é ser 4x4? Olha, eu acho que ser 4x4 está em contato com a natureza, basicamente. Na terra, tudo isso. E fazendo assim, estamos em contato no meio rural, no meio das trilhas, botar o pé no barro. E não tem medo de se sujar, né? Moda, esporte e cultura. Durante o mês de maio, a Mitsubishi esteve presente em eventos que foram marcados pelo autêntico espírito 4x4. Em São Paulo, a nova coleção de alto inverno da marca Daslu apresentou as tendências desta estação e o lançamento do Pajero Dakar HPE 2012. A inspiração do desfile foi o cinema americano, das décadas de 50 e 60, que transportou o universo do circo para as passarelas instaladas na loja. Hoje na Daslu nós vimos um espetáculo circense, não é? Foi um show no desfile. Patrícia, como é que é unir esse universo 4x4, o universo do automobilismo com a Daslu, com todo esse glamour? Bom, esse casamento Daslu-Mitsubishi, ele já vem de um amor de muitos anos. A Mitsubishi é parceira nossa em todas as nossas ideias, as montagens, os editoriais. Tem sempre uma participação da Mitsubishi, então eu acho que já ficou uma coisa que as pessoas já ligam. A Mitsubishi com a Daslu. Eu acho que esses detalhes, esses pequenos detalhes, fizeram com que tudo isso hoje se tornasse um universo fantástico, glamouroso, elegante, chique. E se não fosse vocês, a gente não conseguiria fazer o que a gente fez hoje. Música Enquanto São Paulo assistia às novas criações da Daslu, a cidade de Porto Alegre aplaudia a elite sul-americana do hipismo, durante o The Best Jump 2011. E é claro que a Mitsubishi também estava por lá. Música Antes do início da competição, os cavaleiros e motoristas se revezaram na pista, em um aquecimento que testou a habilidade e a agilidade dos participantes. A brincadeira era o cavaleiro dividir a atividade aqui com o piloto de uma Mitsubishi L200 Triton. E sendo irmão de Guilherme Spinelli, Gustavo, nada mais justo que você ganhasse essa prova. É, a gente tem um pouquinho de experiência com o rali, a gente já conseguiu fazer durante um ano o brasileiro de velocidade. Então, guiar uma L200, guiar um Mitsubishi é um prazer imenso. Se eu conheço o baleiro há muitos anos, sei que ele é muito rápido, eu sabia que se eu fizesse bem feito a minha parte, com certeza a gente ganharia a prova. Música O objetivo aqui, claro, é distrair e divertir o público nesse dia que antecede o início das provas do Best Jump 2011. E nós tivemos um espetáculo aqui. Você arrasou no cavalo, mas fala sério. Você não queria estar dentro daquela L200 Triton, dirigindo aquele carro? Com certeza. Além de ser um excelente carro, era ser muito mais tranquilo, né? A possibilidade de cair era muito menor. Foi uma prova emocionante, como tu disse, realmente a disputa foi acirrada, porque o primeiro cavaleiro que entrou já entrou liderando e a gente teve que ter o sorteio para pegar um piloto bom. Então, o Gustavo realmente deu a tranquilidade dirigindo a caminhonete, para a gente poder fazer um percurso sem arriscar muito, mas consciente, sabendo que podia liderar a prova. Música De volta ao estado de São Paulo, a Mitsubishi também marcou presença no tradicionalíssimo Jaguariú na Rodeio Festival. O MISTV está em um dos maiores rodeios do Brasil, o Jaguariú na Rodeio Festival. E eu vou te contar que aqui, Espírito 4x4 é o que não falta. Pelo terceiro ano seguido, a L200 Triton é o carro oficial do evento de Jaguariú na Rodeio Festival. Na edição 2011, o festival reuniu grandes nomes da cultura country nacional e animou milhares de pessoas ao som de muita música e diversão. Música É a Mitsubishi presente nos lugares que tem o autêntico espírito 4x4, da marca dos Três Diamantes. Música Entre os dias 2 e 5 de junho, a cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, recebe a primeira etapa da edição 2011 da Mitsubishi Sailing Cup, o circuito de vela oceânica exclusivo para veleiros monotipos das classes S40 e HPE. Música Apontados como o futuro da vela, os barcos da classe S40 são leves, ágeis e muito velozes, projetados especialmente para regatas. A Mitsubishi está conseguindo divulgar o S40, que está explodindo, eu posso dizer, hoje no mundo. Agora são 23 barcos vendidos, sendo que o Chile é o país que mais barcos tem, 8, mas 5 na Europa, que não vão parar em 5, 5 no Brasil.